Música Você está pronta para entrar diante do tribunal de Deus e reclamar seus direitos? Amém Graças a Deus É isso que nós vamos fazer esta manhã Porque Tu és a nossa justiça, ó Senhor Jesus Tu és a nossa esperança Tu és a nossa glória Em Ti nós encontramos refúgio, resposta, correção Disciplina, ordem, justiça Então meu Senhor Nós queremos Que cada pessoa Que chegou, que vai chegar Entre nesse mesmo espírito E venha Avocar os seus direitos Através da sua fé no Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Nós Te pedimos E Te agradecemos Pedimos que o Senhor venha ouvir O clamor do Teu povo Ouvir a súplica dessas pessoas Porque cada uma tem Uma necessidade Cada uma tem Uma demanda Para Te apresentar Então eu peço Que o Senhor Inclina os Teus ouvidos Para ouvir o clamor Do Teu povo Fale com Deus Aí agora Graças a Deus Amém Olhe para mim, por favor Presta atenção Presta bastante atenção Entre as muitas formas De nós Entrarmos Na presença de Deus E pedirmos Algo Que precisamos Que necessitamos Uma coisa É Importante É necessário Jesus disse assim Tudo quanto pedirdes Ao Pai Em meu nome Crede Que recebestes E assim será convosco Amém Que quer dizer Uma manifestação Real de fé Não importa Quem você é Não importa O que você fez Não importa Sua vida Totalmente Em desordem Isso não importa O que importa O que importa Quando você entra Na presença de Deus É a sua Honestidade Honestidade de espírito O que quer O que quero dizer Com isso É você ser O que você é É o que você Apresentar O que você é Porque Deus Conhece você Não adianta você Tentar fingir Uma coisa Para Deus Porque Deus Conhece o mais Profundo Da sua alma Então o que ele Quer Na realidade É que você Expresse Uma fé Amém Uma fé Uma certeza Veja só Só para você ter Uma ideia Se você é Elevado Perante o juiz Você não pode Mentir Pode? Não pode Mentir Porque se Mentir Você Perde Você vai Ser preso Então Diante do juiz Uma vez Que você Tem razão Você tem razão Você está certa Na sua causa Você Não tem medo De falar Tem medo? Muito pelo contrário Você se torna Arrojada Forte Você se torna Corajosa Corajoso Para Apresentar Aquilo Que é a sua razão Isso se chama o que? Fé Certeza Você tem certeza Fé Que o juiz Vai Atender a sua petição Porque você está Falando a verdade Ora Com Deus Não pode ser diferente Às vezes A pessoa Quando Apresenta As suas razões Ela Até Ela até Chora De tanta Raiva Contra a injustiça De tanta Indignação Contra a injustiça Que ela está Sofrendo É ou não Não é Porque você Não aceita Injustiça Você se Revolta Contra a injustiça Então Eu quero Que você Saiba Que essa Revolta Que você Apresentar Diante De Deus Agora É a manifestação Da sua fé Revolta 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 No sentido Assim Oh Deus É tudo Ou nada Ou se eu Mudo a minha vida Ou então me mata De uma vez Eu estou aqui Para o que der e vier Se me der vida Eu vou ter vida Se me der morte Eu vou ter morte Mas uma coisa Eu quero Quando eu sair daqui Eu quero uma decisão Eu quero uma decisão Eu quero uma solução Porque o que eu não posso aceitar É esse tipo de situação Ficar naquele Vai, mas não vai Ficar uma vida Meio Lá, meio cá Como se nem morro Nem quente Nem frio Mas morno Entendeu? Sim ou não? Você crê mesmo que Deus está aqui? Sim Você crê que Jesus está aqui? Sim E se você não crê Se você não crê Independentemente da sua Do que você sente Eu tenho certeza Que Ele está aqui É a Bíblia que fala Que Jesus está aqui É a Bíblia Ele mesmo falou Onde estiverem duas ou mais pessoas Reunidas em meu nome Eu estarei no meio delas Então meu Jesus está aqui Se você sente Se você não sente Não tem nada a ver Ele está aqui Se você sente a presença dEle Ou não Não importa O que importa é que Ele está aqui E Ele ouve a sua oração Ele ouve a sua oração Mesmo sendo a última das criaturas Ele ouve você tanto quanto ouve a minha oração Amém? Então você vai agora rasgar o peito E vai falar forte com Deus Vai falar forte Forte mesmo Você vai apresentar as suas demandas E o Senhor Que é a justiça O Senhor Tem que me ouvir Tem que me atender Hoje Aqui e agora Por conta Da minha fé Na tua palavra Nas tuas promessas Amém? Veja que eu falo Tem que O Senhor tem que Isso É uma Fé Arrojada Corajosa Quando uma pessoa Chega ao ponto de dizer Ou tudo ou nada Ela está disposta A qualquer coisa Ela não Essa pessoa é perigosa Ela é perigosa Porque ela não tem nada a perder Sim ou não? Ela se lança de corpo Ela não quer saber Ela se lança de corpo, alma e espírito E Aguarda Uma resposta Ela quer uma resposta Ela demanda Uma resposta imediata Amém? Então você vai Manifestar A sua revolta Com esse pedido Apresentando para Deus Compreendeu O que eu estou falando? Então A sua oração Deve ser Ó Deus Em nome de Jesus Ó Senhor É assim? Não Hum? Não Como é que vai ser Sua oração? Não Uma oração De um revoltado Revoltado Amém? Você vai Chamar a atenção De Deus Com a sua revolta Essa revolta É a sua fé Que Deus quer ver Amém? Essa revolta Não é pecado Não Essa revolta É uma Forma Agressiva De você Apresentar A sua demanda Diante de Deus Amém? Então vamos lá Pessoal Fecha os olhos E manda a brasa Graças a Deus Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me contigo Senhor Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Quero rever Regressar ao caminho Regressar ao caminho Volver as primeiras obras Obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Eu quero Eu quero Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Ó Espírito Santo Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Não é pelo muito falar Que nós seremos ouvidos Mas é por conta da nossa fé a fé que nós exprimimos que nós expressamos não apenas com palavras mas também com atitudes Então eu peço Espírito Santo Glorifica O nome Do Senhor Jesus Através dessa criatura Glorifique O nome de Jesus Na vida De cada uma Dessas pessoas Cada uma Delas Meu Deus Seja uma Testemunha Viva Da tua Ressurreição Uma Testemunha Viva De que tu Estás vivo Que o justo Juiz Existe E defende A causa Do seu povo Ó poderoso De Israel Nós te louvamos E agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos que creem Digam amém E graças a Deus Amém Eu tenho uma palavra Para você Você quer mudar A sua vida Não é o seu pedido Que nós vamos tratar Nós vamos tratar agora Da sua vida Em si Da sua Vida Por inteiro Compreende Que eu estou falando Nós não vamos Tratar agora Do seu ente querido Do seu marido Da sua mulher Do seu filho Nada disso Vamos tratar de você 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 Olha só Se você Lê a Bíblia Você vai encontrar Um texto Quando Deus fala Sobre O relacionamento Que ele Requer Da sua parte Para com ele O seu Relacionamento Com ele Você E ele Você individualmente Como pessoa Como ser humano Ele disse assim Para Através Do seu servo Ele disse Para um outro Supostamente Servo Que era um profeta Que era um Sacerdote Havia um sacerdote Em Israel Era o principal Sacerdote Esse Sacerdote Principal Tinha dois Filhos E Os seus filhos Eram Perturbados Era uma Vergonha Do pai Eles Eram uma Vergonha Do pai Eles Abusavam Das ofertas Que o povo Trazia O povo Trazia Oferta Entregava Na mão Dos Filhos Do profeta Desse sacerdote E eles Faziam o que bem Entendiam com a oferta Além disso Corrompiam As pessoas Abusavam Das mulheres Que eram Que vinham Na Sinagoga Enfim Eles Eram O O O O O O Diabo Em Pessoa E o Sacerdote O pai Deles Não Tomava Atitude Não Corrigia Os seus Filhos Não Fazia Nada Apenas Tolerava A Rebelião Daqueles Filhos Então Deus Fala Para eles Ou Para esse Profeta O sacerdote Ele Diz Assim Ele Diz Se você Quiser Ler Comigo Lá em Primeiro Samuel Só que Eu vou Ler Na linguagem De hoje Na linguagem Mais atualizada Porque Fica Mais fácil Para as Pessoas Entenderem Mas Você Pode Ler Aí Primeiro Samuel Capítulo 20 Capítulo 2 E versículo A partir do Versículo 27 2 e 27 Eu repito Eu vou ler Numa linguagem Nova Depois Vocês Vão Seria Bom Que vocês Lessem Com calma Para entender O texto Amém Então Deus Falou Diz o texto Então Um profeta Um homem De Deus Procurou Eli Eli Era o Sacerdote Era o Sacerdote Principal Que tinha Os filhos Maus Procurou Eli E lhe Deu Uma Mensagem De Deus Dizendo Eu me Revelei Ao seu Antepassado Arão Quando ele E sua Família Eram Escravos No Egito Você Sabe Que eu Os escolhi Entre todas As tribos De Israel Para serem Meus Sacerdotes Servirem No altar Queimarem Incenso E usarem Um manto Sacerdotal Na minha Presença Eu dei A eles O direito De ficarem Com uma Parte dos Sacrifícios Queimados No altar Por que É Que vocês Olham Com tanta Ganância Para os Sacrifícios E ofertas Que eu Ordenei Que me Fossem Feitos Eli Por que Você Honra Os seus Filhos Mais do Que a Mim Deixando Que eles Engordem Comendo A melhor Parte De todos Os Sacrifícios Que o meu Povo Me oferece Eu O senhor O senhor O deus De israel Prometi No passado Que a sua Família E os seus Descendentes Me serviriam Para sempre Como sacerdote Quer dizer Deus Havia Feito Uma promessa Para aquele Sacerdote Olha Eu Eu tinha Disposto Prometido Que você E a sua Família Os seus Descendentes Me serviriam Como sacerdote Que era um Privilégio Você servir A deus No altar Uma coisa Você servir A deus No átrio Diante Do altar Outra coisa Você servir A deus No próprio Altar Altar É o lugar Que representa Deus Amém? Compreende Que eu estou falando? É importante Você entender O Relacionamento Oferta Ofertante E altar Você é Ofertante E você Traz a sua Oferta A sua Oferta É sagradíssima É sagradíssima É santíssima E onde Essa oferta É colocada Na mão Do pastor Na mão Do sacerdote Não Essa oferta É depositada No altar O altar É o símbolo Da presença De Deus Representa Deus Você verifica Quando você Lê o Velho Testamento Há uma Série De Palavras Com respeito Ao altar A oferta E o ofertante Compreende Que eu estou falando? Tudo tem um simbolismo Tá bem? Um símbolo Então A oferta Que representa Representa O Ofertante É colocada No altar Que representa O que? Que representa Deus E por favor Tenha isso em mente Isso é muito importante Para você entender Toda a Bíblia Você não vai conseguir entender A palavra de Deus Se você não tiver Esse entendimento Básico Dentro de si A oferta Representa Quem? O ofertante E o altar Representa quem? Representa Deus Essa É a base Da Mensagem Bíblica A oferta Que Deus Enviou ao mundo Foi qual? Jesus Que representava Quem? Deus Amém? O monte Calvário Foi o altar Natural Que representava Quem? Deus Quer dizer Você Eu Cada um de nós Sem exceção Somos Representados No altar Através da nossa O que? Oferta Então a nossa oferta Representa a nossa Vida Amém? Você pode pegar uma oferta Em favor Do seu ente querido Aquela oferta Vai representar O seu ente querido No altar Mas normalmente A oferta Representa O O Ofertante Aonde? No altar Muito bem Quando Deus Fala Em sacerdote Naquela altura No velho testamento Havia o povo de Israel O sacerdote E o altar O povo de Israel Tomava a sua oferta Dava ao sacerdote Que era representante De Deus Era um representante De Deus Pegava a oferta Representava O Senhor Jesus E apresentava Então No altar Que era Deus Amém? Jesus não é o nosso O que? Intercessor? É ou não é? Então No novo testamento Sob a nova aliança Através da nossa vida Entregue para Jesus A nossa vida Entregue para Jesus Nos tornou Todos Sacerdotes Você é sacerdote Tanto quanto eu A partir do momento Que você Tenha a sua vida Entregue 100% Ao Senhor Jesus E o Senhor Jesus Obviamente Como o nosso Intercessor O nosso mediador É o nosso advogado É o nosso Senhor Ele é quem intercede Por nós Diante do Pai Amém? Quer dizer Nós Sacerdotes Cometemos pecados Erros Delitos Mas nós não vivemos No pecado Nós não vivemos No delito Então Confessamos Os nossos pecados O Senhor Jesus Como o nosso Sacerdote Sumo sacerdote Sumo sacerdote Amém? Intercede junto ao Pai Por cada um de nós Amém? Agora é claro Se a pessoa vive no pecado Aí é outra coisa Ela não está Não tem Jesus Como seu intercessor Mas o fato Mas o fato é que O sacerdote Ele Mesmo sabendo Daquela situação Que os seus filhos Roubavam das ofertas Adulteravam Se corrompiam Se prostituíam Não tinham comportamento De acordo O sacerdote Não os removeu Os manteve lá Mesmo sabendo Que eles estavam errados Ora Então Deus Aqui fala assim Da parte dele Eu o Senhor O Deus de Israel Prometi no passado Que a sua família E os seus descendentes Me serviriam Para sempre Como sacerdote Quer dizer Vocês estariam Permanentemente Na minha Presença Amém? Mas Aí ele diz assim Mas agora eu digo Que isso não vai continuar Pois os que me honram Eu honrarei E os que me desprezam Serão desmerecidos Amém? Os que me honram Serão honrados Os que me desprezam Serão desmerecidos O que que isso significa Para você O que que isso significa No relacionamento com Deus Que Eu posso ser Eu posso ser A pessoa mais Suja Que existe Na face Da terra Mais imunda A pior Das criaturas Porém Se Eu Me faço A oferta Viva Se eu me entrego Se eu me rendo Se eu me humilho Diante de Deus Se eu coloco Toda a minha vida No altar 100% Se eu honro O meu Senhor Com a minha vida Se eu Me lanço No altar Se eu me Largo No altar 100% Sem deixar Nada Para trás O que que eu estou Fazendo Diante de Deus O que que eu estou Fazendo nesse momento Hein O que que eu estou Fazendo Hã Eu estou Honrando O meu Deus Eu estou Manifestando A minha fé Eu estou Dizendo Meu Deus Eu não valho Nada Mas o que eu tenho Isso eu entrego Nas tuas mãos 100% Então A minha família Os meus filhos Os meus entes Queridos Eu deixo Para trás Segundo plano E eu faço Dele O meu Primeiro amor Eu me torno A oferta Viva 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 para Deus Em outras palavras A minha oferta Se assemelha Ou Simboliza Ou tipifica A oferta Dele Para Para mim Qual foi Qual foi a oferta Dele Para mim Jesus Qual é a minha oferta Para ele A minha vida 100% 100% Não apenas No momento Aqui na igreja Não Quando eu entrego A minha vida Para ele A partir A partir Daquele momento Eu morri Para o mundo Eu simplesmente Morri Para o mundo Eu simplesmente Vou fazer Do meu relacionamento Com ele A coisa mais importante Na minha vida Mais importante Do que A minha família Mais importante Do que O meu sucesso De qualquer coisa Mais importante Do que a minha própria vida Eu vou Renunciar A minha vida 24 horas Por dia E por 365 dias No ano Para viver Em função Dele Amém Compreende Que eu estou falando Você vai dizer Sim Mas isso é quase Impossível Não é não Não é não Não é Quando Você Tem O retorno Da parte dele Imediato Que é O Espírito Santo O Espírito Santo Só é Dada A pessoa Que está 100% No altar Amém Pessoal 100% Quando você Se lança De corpo Alma E espírito Você se Você é A oferta Viva No altar De Deus Deus sabe Que você não tem Condições De viver 24 horas Em função dele Por si próprio Você não tem Condições De fazer isso Porque Você é humano Ser humano Está sempre falhando É ou não é Mas Para que você Possa Viver Esse relacionamento 24 horas Por dia Com ele Ele te dá O Espírito Santo Na hora Amém Na hora Na hora Não é amanhã Não é depois Não é 21 dias Fazendo o jejum Não A partir do momento Que você Se lança 100% Nas mãos Dele Ou No altar Então Jesus Lhe concede O Espírito Santo Para que você Tenha condições De manter-se No altar Amém Então você vê Muita gente Cristã Muita gente Que se diz Cristã Muitas igrejas Muitos pastores Muita gente Que prega o evangelho Muitos Elis Neste mundo Muitos pastores Que trabalham No altar Físico Mas não no altar Espiritual Que tem Visto Coisas erradas Ou que tem Feito Coisas erradas Eles já Morreram Para Deus Eles tem Nome De que vivem Mas já morreram Para Deus Por que? Porque estão fazendo Exatamente O que Esse sacerdote Fez E que Deus Prometeu Ele disse assim Está chegando O tempo Em que eu Matarei Todos Os Moços Da sua Família Quer dizer Não vai Acontecer De nenhum Dos seus Descendentes Ficar Ficarem Velho Não vai haver Velho Na sua Casa Eles vão morrer Novos Por que? Porque vocês estão Me desonrando Vocês conhecem A minha palavra Vocês sabem O que estão fazendo Mesmo assim Vocês me desonram Quando a pessoa Não conhece A palavra De Deus E vive No pecado Ela tem Mais condições De encontrar Se com Deus Do que Aquela pessoa Que conhece A palavra De Deus Conhece O evangelho E vive No pecado Essa já morreu Se não se arrepender Ela já morreu Pode ser Pastor Bispo Pode ser O que for Não se brinca Com as coisas De Deus Então você verifica Agora Você sabe Agora O por que Que você diz assim Eu sou Eu estou na igreja Há tantos anos Eu creio Em Jesus Eu creio Na palavra De Deus Mas a minha vida Não sai Da mesmice Que eu tenho Vivido É a mesma coisa Entra ano Sai ano E não há uma Não há um resultado De acordo Com a Bíblia Não existe Resultado A palavra Diz claramente Eu vim trazer vida E vida com abundância Mas não existe Vida com abundância Para mim Eu creio em ti Jesus Mas não existe Essa vida com abundância Por que? Por que que não acontece isso? Claro Todos temos lutas Todos temos problemas Mas Todos aqueles Que estão no altar Eles Vão conquistando Dia Após dia Vão acendendo Mas a A Maioria Dos que estão Nas igrejas Infelizmente Tem a vida Parada Ou até descendo Tem uma vida Até pior Do que Os incrédulos Por que? Porque conhecem A verdade Mas vivem A mentira Conhecem A justiça Mas vivem A injustiça E não há A mínima chance De Comunhão Entre as trevas Com a luz Não existe isso Você quer a sua vida Transformada? Você quer a sua vida Mudada? Eu sei que Que muitas pessoas Não tem esse interesse Não tem esse interesse O interesse Em levar a sério A sua fé Não tem esse interesse Mas há Aquelas pessoas Que são sinceras Aquelas pessoas Que são Que estão É Cansadas De sofrer Cansadas De De gemer Cansadas Cansadas De clamar São pessoas Sinceras E ainda Ainda Que Estejam Tem conhecimento Não viveram Ainda Essa Transformação Que Deus Quer Porque Elas Estão Divididas Entre si Mesmas E seus Entes Queridos Seus Filhos Ou a sua Vida Sentimental Ou a sua Vida Profissional Ou a sua Vida Física Saúde Estão Preocupados Com outras Coisas E também Preocupadas Em agradar A Deus Não pode Ou você Toma uma Decisão Ou você Continua Vivendo O que você Está vivendo Se você Quer mudança Radical E rápida Objetiva Então está aí O conselho Que só depende De você Você é a oferta Amém? Você é a oferta Só você Pode Se oferecer Ou não Para Deus Eu não posso Fazer isso Por você Eu posso Orar por você Eu posso Fazer Uma oferta Para Deus Por você Mas eu não posso Oferecer A sua vida Para Deus Se você não Quer entregá-la A sua vida É sua Só você Tem o direito De fazer Ele Esse sacerdote Não podia Oferecer Os seus filhos Para Deus Porque A vida Dos filhos Dele Eram Era deles E a sua Vida É sua Amém? Entendeu O que eu estou Falando? E agora? Qual é a sua Decisão? Qual é a sua Decisão? Qual é a sua É O seu pensamento A respeito disso? É forte Que Deus Fala aqui Ele diz assim Todos os teus Descendentes Morrerão Na flor Da idade Todos os teus Descendentes Morrerão Na flor Da idade E os teus Filhos Ambos Morrerão No mesmo Dia E tudo Que Deus Falou Aconteceu Aconteceu Ele Também Morreu Quando soube Da notícia Que os filhos Haviam morrido E a arca Tinha sido A arca Da aliança Tinha sido Levada Minha amiga Meu amigo Nós estamos Aqui diante De uma Encruzilhada Ou você Toma uma decisão De Colocar Toda a sua vida No altar E manter-se no altar E dizer Ó Deus Eu estou aqui Em nome de Jesus Com a minha vida Por inteiro Para te seguir E servir Eu não quero saber O que vai acontecer O meu futuro Não Não estou pensando No meu futuro Não estou pensando No futuro Dos meus filhos Eu estou pensando No futuro Da minha alma Amém No futuro Da minha vida Eu estou entregando 100% Para ti Quando você Quando você faz Isso Sinceramente Então O Espírito Santo Vem sobre você E ajuda você A seguir Jesus Amém Entendeu O que eu estou falando Sim ou não É o Espírito Santo É quem nos conduz Quem nos guia Quem nos guarda Quem nos Quem protege A nossa O que? A nossa O que? Hã? Oferta Amém? A partir do momento Que você se Se entrega Você se dá Então Você não mais Se pertence Você não é mais Dono do seu nariz Você perdeu A sua liberdade Perdeu a liberdade Porque agora A sua vida Passa a ser Do Espírito Santo Amém? É a oferta Que vai viver Por toda a vida No altar De Deus Está claro Para você Sim ou não Agora você Entende Por que que existe Oferta Não entende? Porque O pastor Os pastores Os religiosos Falam em oferta Oferta E Não levam As pessoas A entender O que que a oferta Significa Oferta Oferta não é dinheiro Deus não precisa Deus precisa de dinheiro Para que Deus vai querer dinheiro? Deus não precisa de nada Mas o A oferta É um símbolo Ela representa A vida Do ofertante Então quando você Chega na frente E coloca Uma oferta Qualquer É que a sua vida É uma oferta Qualquer para Deus Você Vou dar Qualquer coisa Para Deus Você dá uma parte Da sua vida Para Deus E ele não aceita Ele não recebe Ele não aceita A oferta É tão santa Tão sagrada Tão pura Leia aí Por favor Em Mateus Capítulo 5 E versículo 23 Olha só O que Jesus fala Com respeito A oferta Veja só Como Deus Trata A oferta Olha só Se Se pois Ao trazeres Ao altar Quem está falando isso? Quem que está falando isso? Jesus Ele ensinando Se pois Ao trazeres Ao altar Símbolo de Deus Ao altar Ao trazeres ao altar A tua oferta E ali Te lembrares De que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Faz o que Com a oferta? Deixa perante O altar A tua oferta Você não pode Dar a oferta Suponhamos que isso Seja a oferta Então Eu venho Aqui ao altar Para dar A minha oferta Mas Eu me lembrei Que tem alguém Contra mim Que eu tenho Algo contra o irmão Então Essa oferta Eu não posso Colocar No altar Eu tenho que deixar Perante o altar E eu vou E eu vou O que? O que que fala aí? Reconciliar Com o meu irmão Quer dizer O meu coração Tem que estar puro Para que a minha oferta Esteja Pura Se o meu coração Estiver sujo A minha oferta Será suja E ela não poderá Entrar no altar É muito forte Isso Por que Pureza na minha oferta? Porque é a minha vida Amém É a minha vida Depois então Me reconciliar Com o meu irmão Eu tomo a oferta E coloco-a no altar Porque a oferta Tem que ser santa Como santo É o altar Amém Se você entender isso Bem, direitinho E colocar em prática Nunca mais a sua vida Será a mesma Porque você tem visto Você tem visto Muitos cristãos Com a vida Fracassada A vida A vida no inferno É ou não é? A vida A vida no erro É ou não é? Pessoas que vivem Pulando de igreja Em igreja Buscando 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 aqui Buscando ali Buscando Por que? Por que que não encontraram ainda? Por que não foram saciadas ainda? Porque simplesmente Não colocaram Suas vidas no altar E Deus Minha amiga Meu amigo Ele exige Ele exige Que aqueles Que o servem Aqueles que Crem nele Aqueles que O honram Tenham uma vida De acordo Com a Justiça de Deus Na ordem Na disciplina Amém Tudo seguindo Uma ordem Uma disciplina É ou não é? Quando você Quer casar Você que casou Quando você Quis se casar Por que que você Quis se casar? Qual o interesse De você se casar? Não é o que Toda jovem Todo jovem Quer? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Todo mundo Quer se casar É ou não é? Por que? Porque querem Um relacionamento Querem ter Uma Família É impossível A pessoa Viver neste mundo Como uma ilha Ela Ela quer Dividir com a outra Pessoa Seus sentimentos Seu amor É ou não é? Sua vida Envelhecer Junto com a outra É ou não é? Não é isso? Não é família? É ordem Isso é ordem Isso é ordem Isso é disciplina É o reino de Deus Com respeito Às coisas De Deus Também tem que ser assim Se você quer viver Em comunhão Com Deus Você tem Você tem que viver Na luz Viver na justiça Viver na disciplina Na ordem Então muitas pessoas Não querem isso Preferem viver Na desordem Não é assim? Que é o caso De muitas pessoas Também que não querem Se casar Não querem se casar Por quê? Porque é fácil Fica com uma hoje Fica com outra amanhã É ou não é? Está sempre Mudando de parceira De parceiro É ou não é? Mas em compensação A cada mudança Um sofrimento A mais Que carrega Pelo resto da vida Não é verdade? Então Você quer ser Essa oferta Antes de você Tomar a decisão Por favor Pense Raciocine Não faça nada Movido por uma Uma emoção Não Faça consciente Não é isso que eu quero Na minha vida Eu quero Ó Deus Eu quero te conhecer Eu não te vejo Eu não posso te tocar Eu não sei como o senhor é Mas eu sei que o senhor existe Eu tenho certeza Que o senhor existe Então O senhor existe Eu quero que o senhor Esteja na minha vida Eu quero que o senhor Faça parte da minha vida Eu quero que o senhor Tome a minha vida Eu quero viver Em comunhão contigo Pelo resto da vida Quando você faz isso Você está honrando a Deus Com a sua vida E ele então Com o seu espírito Vai dirigir a sua vida Pelos caminhos Retos da vida Amém E você vai ser feliz Eu quero que o senhor